O sorriso largo virou apenas uma lembrança na vida de Marcelo Roriz, de 49 anos de idade. Desde o dia 15 de fevereiro, ele está internado no Gol, após ser atropelado intencionalmente no setor Bueno. O crime foi registrado por um morador. Uma discussão no trânsito motivou o atropelamento. As imagens mostram o momento em que o veículo passa por cima de Marcelo e sai em alta velocidade. Após o atropelamento, a vítima fica agonizando na rua. Pessoas que passavam pelo local param para prestar socorro. O irmão de Marcelo, que prefere não mostrar o rosto, conta como a briga no trânsito começou. Essa tentativa de homicídio aconteceu por motivo fútil. O Marcelo estava atravessando a calçada, o carro encostou nele, ele deu um tapa no porta-malas, começou, falou algum xingamento, o rapaz e ele. E do nada, o rapaz, quando o Marcelo já estava na faixa de pedestre, o rapaz foi e atropelou ele. É uma clara tentativa, se não de matar, de machucar bastante. Assim como o fez. Foram sete costelas, quebradas o fêmur, a pelve e o quadril em quatro lugares, o acetábulo e a escápula. Marcelo está internado há mais de duas semanas e provavelmente deve completar 50 anos de idade no hospital, em cima de uma cama. O aniversário dele é dia 13 de março. Ontem ele ia fazer mais uma cirurgia, não pôde fazê-la, porque a hemoglobina estava baixa e o estoque de sangue do golpe estava zerado, então a cirurgia foi suspensa. O crime está sendo investigado pelo quarto DP de Goiânia. Apesar da gravidade, o caso é tratado pela polícia não como tentativa de homicídio, mas sim lesão corporal dolosa. O suspeito de ter atropelado o Marcelo já se apresentou e deve ser interrogado nos próximos dias. A família agora torce pela recuperação completa da vítima e faz um apelo por justiça. Eles querem ver o responsável pelo sofrimento de Marcelo atrás das grades. Nós já sabíamos quem era o rapaz, onde os familiares moravam, ele estava escondido, claro. E só depois do carnaval que o advogado foi apresentar a delegacia. Ninguém da família nunca apareceu para perguntar se precisa de ajuda, como está o estado do Marcelo. Ninguém da família nunca apareceu para perguntar se precisa de ajuda.